E a gente vai começar o unboxing e vou pedir uma faca e a gente vai usar essa faca pra abrir todas as caixas. O problema é conseguir abrir essa parada aqui. Sei lá. Sei lá. Ah, moleque. Oi, mané. Aqui, tio. Ó, que maneiro. Olha aqui. Vou abrir aqui perto de vocês pra vocês verem. Vixi. Eita. Eita. Ah, eu vi. É tipo uma faca de pingada. Tem uma tesoura. Olha, mano. Como é que é isso aqui? Não, cuidado. Eu acho que a gente tem que apertar. É que... Uau! Caraca, mano. Isso matou? Isso aqui, ó. Tá maluco. Isso aqui é um perigo. Não tente abrir perto do rosto. É, não tente. Como é que abre? Aí, eu me cortei ontem, cortando salsicha. Não brinquem com isso aqui. Caraca, mó cortão. Mó cortão. Isso aqui serve pra quê? Vem um bagulho aqui dentro que eu não faço ideia do que é isso aqui. Hum, nossa. Não fui eu. Nossa. Eu sei que tá fedendo, mas não fui eu. É cheiro de cachorro. É cheiro de cachorro. Deixa eu ver. É tipo uma faca com 47. Vamos começar pelo que então? Pelo maior. Faca com 47. Pelo maior então. Olha, vem até com adesivozinho de frágil. Não dá pra ver, mano. O que tem frágil, vem? Roupas. Tem... Tem eletrônicos. Eletrônico não. Quase eletrônico. Olha, olha. Olha, começou pelo meu negócio. Ah, é o seu negócio que foca. Olha aqui, olha. Calma aí, calma aí. Deixa eu dar uma facada aqui. Opa, hein. Aí, essa faca, eu não falo, mas é uma espingarda. É, é uma espingarda. É tipo uma espingarda. Vixe! Vixe! Vixe, com o Candy. Olha aqui esse fone de ouvido, cara. Vocês devem ter reparado que eu gosto de fone de ouvido. Eu gosto mesmo. Vamos abrir, vamos abrir. Me peça aqui mais uma vez, que isso aqui... Pode usar, é sua. Muito necessário. Pois é, tem esse detalhe também. Como é que... e depois? Como é que faz pra abrir, hein, rapaziada? Acho que você tem que sair, tirar todos os plásticos. Vamos lá. Tirar o plástico tudo. Só pra começar. Tirou o plástico. Ah, aqui do lado, colega. É tipo um bits. Olha só, vixe! Parece que tem um óculo de sol. Pô! Óculo Egipte. Pior que é, ó... Olha, mano. Caraca. Olha um Ray-Ban. Um Ray-Ban. Caraca. Ah, e vem com cabo separado pra você encaixar aqui. Caraca, que maneiro, cara. Quanto eu vou ver se faz vácuo. Aí era do detalhezinho dentro. Olha só. Com a cadeirinha. Sei lá se faz vácuo. Caraca, mó style. Mão brilhante. Curti, hein? Ah, aqui ó. Aqui vem o cabo pra você ligar. E... Ah, que bonzão. Olha. Uma... Uma sacolinha bem bonitinha. Macia. Pra você colocar o fone dentro. Curti, hein? Curti, hein? Qualidade, hein? Próximo produto. Ah, meu casaco. Caraca, você é um casaqueiro. É verdade. É um casaqueiro mesmo. Sente o peso. Pesadão. Pesadão. Maneiro, hein? Olha o capuz. Olha o capuz. Cadê? Cheio de loguin. Cheio de loguin. Cheio de loguin de truck aqui, ó. Login de truck. Login de truck. Esse é meu casaco. Tem uma camisa aqui. Ah, é minha. E a sua também. Ah, é. Spray for what? Sente o peso. Maneiro mesmo. Grada, né? Da Santa Cruz, cabelo. Santa. Senta. Irábio. Gostei. Isso é crazy. Ultimamente eu tenho pego muita coisa cinza. Ih, é minha também. Ah, tudo meu. Tudo dele. Sempre quis ter uma meia vermelha. Essa foi minha chance. Ah, se isso aqui fosse seu de novo... Drop Dead. Não, não é meu. É ragla. Ragla com bolsinho, ó. Ih, é do Ivan. Ó, muito da hora. Tem uns flamingos. Tem umas bananeiras. As bananeiras? Isso aí é coqueira, não? Os peixes mortos. Maneira, cara. Maneira mesmo. Gostou. Esse é pra usar no verão, se tá no inverno. Ah, nada a ver. Tô zoando. Acabou? Pediu um converse aqui. Tirou um gato. Pediu um converse. Igual que eu tô usando, só que é azul. Mesmo modelo. Nossa, Breno! Foi você! Ah, mentira. Aqui. Ele pisou na bosta! Por isso que tava aquele cheiro horrível, cara. Mano, eu odeio esse condomínio. Eu odeio esse condomínio, mano. Pisou no mó cagalhão. Mas então, continuando meu tênis aqui, ó. Tem uns laços reservas de vermelho. Laços reservas. Laços reservas. Laços reservas. Laços reservas. É, cadarço é laço. É, cadarço é laço. Bonito esse tênis aí. Bonito mesmo. Tá baratinho, né? Tá baratinho. 80 reais, eu acho. 89, sei lá. Tipo, 90 reais o tênis. Ah, cara, deixa eu limpar essa droga. Vai, vai limpar. Enquanto isso a gente continua abrindo coisas aqui. Isso é um gift. Ah, isso aqui é o gift? É. É um presente? É. Olha que maneiro, pessoal. A gente pegou o Shapes da Zero, né? No unboxing passado. Aí eles mandaram um bônus. É, olha só. A gente pegou nesse de novo. Aqui vem um bilhete. Leia. Em bom tom. Em bom tom. Fábio. Outro rolamento grátis? Sim. Fala galera do Skatista BR. Gostaríamos de agradecer ao vídeo unboxing Canoe 12, no qual apresenta o nosso Shapes Zero. É muito gratificante estarmos na opção de vocês para o Shapes. Estamos enviando neste lote da Canoe 3 rolamentos de cerâmica Zero. De brinde como uma pequena forma de agradecimento. Joga aqui na minha mão. Não. Não, tá? Caiu um, né? Vamos, dois... Três... E um papelão. Um papelão, tá? É isso aí. Skate pelo skate, South America importadora. Muito obrigado South America, pelo presente. Gente, deixa eu abrir aqui. Vocês são demais. Deixa eu abrir aqui. Caraca. Vixe, aqui ó. Nossa, olha isso. Ganeiro mesmo, hein. Cê sabe que... É do Jamie Thomas. Cê sabe que rolamento de cerâmica, ele teoricamente corre mais do que o de ferro normal, né? Uhum. Sabe por quê? Não. Porque... É cerâmica. A explicação que eu... Olha isso. A explicação que eu vi. Nossa. Tipo... Não para. Bota ali na frente. Não parou até agora. Vou botar agora, velho. Caraca. O bagulho é bom, hein. Caraca. A explicação que eu ouvi é o seguinte, a sua cultura pra vocês agora. O rolamento de ferro, que tem a bolinha de ferro, quando ele fica rodando, ele aquece. E quando ele aquece, ele gira mais lento. O de cerâmica, ele roda e não aquece. Ou seja, ele continua girando rápido. Faz sentido. Deu pra ver, né? Vou usar. Usarei. Ah, já vou pegar isso aqui, ó. Que eu vou mudar junto com o rolamento. Pega aí. Ai, mosquito. Caraca, gigante, moleque. Caiu dentro do meu tênis. Pega aí. É, tem sangue na sua perna. Só mosquito monstro. Olha a rodinha que eu peguei. Vixe, hein. Money. Eu não pegava a rodinha. A rodinha é Honey Pot, o Matheus, que é amigo nosso que filmou com a gente, tava usando. Ele falou que é boa. E eu já tinha pego antes dele pegar. Ah, mas aí. Matei moleque aqui, ó. Ele disse que é boa e eu peguei. A Honey Pot é da Blaze, e é francesa a marca. Então, é gringo, né? Ó, bonitinha. É bonita, cara. Olha só. Brilhante. Vê aí uma também. É brilhante, pois é. Irado. Irada mesmo. França, Brasil, Company. Honey Pot. Brilhante. Não é Roney Brand, que patrocina o Steve Fernandes e tal. É outra marca, mas é o Mel também. É o Mel. Ô, louco. E marcaram duas lixas. Duas minhas. Isso aqui é meu, me dá. Lixa Grizzly? Deixa eu abrir. Abre aí. Acho que as duas são iguais. Lixa do Ursinho. Acredito que sim. Pega a camisa. Acho que é só o Ursinho. É igual. É. Time to grind independent. Lixa da Grizzly com o Ursinho aqui, ó. Dá pra ver o Ursinho? Dá, moleque. Aqui, ó. É assim, ó. Não. Ai, meu Deus. Ah, moleque, aqui ó. É minha garrafa, tio. É... Pão. Pão. Pão de fome. Se liga na garrafinha que eu peguei. Ah, é aqueles biscoitos, tá ligado? Minha mãe come esses biscoitos. Igualzinho, olha só. Ah, eu tô ligado. Caraca, aquele biscoito... Eu esqueci o nome disso. É, também não, mas é ruim. Sei lá. Biscoito de vento, sei lá. Pô, eu gosto, eu gosto. Peguei uma garrafinha. Do Stanley. Que é pra quê? Colocar a água do rolé. Tecnológico. Tem um manual dentro. Eu já ia encher já. Ia chegar colocando água dentro. Tem água de manual. É. É isso. A garrafinha de levar a água pro rolé. E tá em espanhol. Que que é isso? Stanley. Stanley é o nome da marca. Você que estiver interessado. Você escreve em Stanley lá na pesquisa da Canoe. E você vai achar as garrafinhas que tem lá. Ó o manual em espanhol. Uso e cuidado. Tem outras também. Graças pela compra de uma botelha de água Stanley. Instruções para a botelha. Botelha. Óptimo. Óptimo. Uma botelha de água. Bela botelha. Obrigado. Obrigado pela botelha, Canoe. Tô... Vou jogar nele. Tava na frente. Ó que isso aí é roupa, hein. Cuidado, Breno. Peguei um short. Ih, não é não. Ih, caralho. Ciclone? Caralho, tá play. Ciclone? Que 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 é isso aí? V errado. Era uma cança camuflada. O short camuflado. Da Ciclone? Não. Johnny size. Vai ver aqui na nota. Wtf. Mas você pode trocar, ó. Bermuda de Johnny size camuflado. É, ouviu um engano aí, ó. Vamos ver, não sei. Mas é porque não é a Canoe que entrega, então... É, pelo menos veio o adesivo. Valeu a pena. Não é a Canoe que entrega, é outra coisa. Quando acontecer com você o que acabou de acontecer com a gente, de vir alguma coisa errada... Acabou de vir errado. É tranquilo de você devolver e pedir outro, tá? Você entra em contato com o SAC da Canoe, a gente já entrou em contato algumas vezes e foi bem tranquilo. Aí você vai no correio, coloca o produto de volta, ele recebe... Não paga nada. Eles te dão um código lá que você coloca no correio. Eles te dão um código lá. Mas eu vou roubar esse adesivo. Próximo produto então, hein. Ô louco, mano. Peguei. Mano, parece que tem 10 shapes aqui dentro. Acharam que não íamos pegar shapes, né? Todo mundo... Nossa, veio muito bem aqui, ó. Vamos ver. É, tô com medo, pode tocar. Veio embalado... Veio embalado bem. Mano, esse neguinho aí no... No processo de transporte. Se quiser roubar agora, você corta aí. É o meu que fez. Que veio junto. Cara, tu veio três copos. Quer ver alguma coisa junto? Aí veio três copos a mais. Que é que não pediu. Caraca, a mais. Obrigado. A mais sempre veio um copo a mais. A mais sempre veio um copo a mais. A mais sempre veio um copo a mais. A mais... Ao pé da letra. Ao pé da letra, fazendo valer o seu nome. Da última vez eu pedi um chapéu, veio três meias. A mais. Agora eles mandaram três copos de coisa a mais. A mais. Posso tá com um copo? Posso tá com um copo? Não. Eu não peço não, já peguei. Tira a mentira. Obrigado. Caraca, tem alguma coisa aqui também. Tem uma meia. Ih, a mais também. Duas meias. Caraca, a mais. Três meias? E um livro? Que que é isso, velho? Até cada hora aparecendo mais coisa. Deve ser um catálogo. Muito adesivo. Deve ser um catálogo. Deixa eu te ajudar, vendo? Que tá um pouco devagar o processo. Caraca, mano. Tem parafuso. Tem muita coisa. Caraca, tio. Acho que eu me dei bem. Que queira. Olha. Adesivo. Três parafusos. Três copos. Adesivo pra caraca. Três meias. Um livro. Ainda tem um livro aqui que eu acredito que seja o catálogo deles. Vamos ver. Eita, tá caindo tudo. Ih, caraca. Bonitão o catálogo deles. Olha isso aqui. Primeiro aqui, ó. É reluzente. Reluzente. É fosco com a impressão em verniz aqui, ó. Igual o cartão de pai. Igual o cartão de visita. Aqui, ó. Caraca, maneiro, hein. Qualidade o bagulho, hein. Posso estar com o catálogo? Pode. Pode ficar com a meia também. Obrigado. A gente mostrou tudo menos o shape, vai. E a meia? Mostrou a meia? Não sei se você mostrou a meia. Não. Não, saindo. Não, saindo. Saindo. É dentro. Não dá pra ver. Não dá pra ver nada. É o reflexo também do plástico, ó. Ah, tira o plástico. Deixa eu tirar. Agora dá pra ver o shape, ó. É um jacaré com a mão saindo de dentro. Maneiro. Ah, é. Esse shape aqui é gringo. É de onde, mano? Só não sei de onde é. Não, a marca é nacional. A madeira é gringo. É, mas, ó. Made in USA. É maple, pá. É, já. Todo bem feito. Olha essa levinha também. Shape de maple, tá escrito até aqui, ó. Made in USA. Não sei se vai dar pra vocês lerem, mas tá escrito. Pode acreditar na gente. 8.0. Maple canadense, ó. Na etiquetinha ali. Canadense. Maple canadense. 100% maple canadense. Made in USA. E agora eu vou abrir essa super caixa aqui, que deve ter muita coisa dentro. Vocês vão ver o que tem. Me dá aqui o... Aspingarda. Calma aí, pô. Vai abrindo aí. Ai, caraca. Aham. Uma lixa. Uma. Uma única. Lixa. Caraca, eles gastam mais no papel. Da balete. Mas olha o que que tem aqui. Adesivos. Da Child, da Drop. Adesivos marcas Drop Family. Isso. Eu não tenho nada. Deixa eu ver. Volta aí. Quem que é adesivo? Eu. Caraca, esse aqui é bonito. Mas esse é meu. É o que? Deixa eu só mostrar esse style. Manil. Spreaming Hand. Agora Shapes. Aí tem uma caixa ali, ó. Ih, é. Tem uma caixa ali ainda. Cuidado que eu não sei o que é isso. Hum. Quinta hora. Que maneira meia. Caraca, adesivos. Tem um adesivo brilhante. Ah, isso. O encomenda chegou. Ah, isso. O encomenda chegou. Tem uma pessoa com quatro olhos aqui. E aqui temos uma meia. Muito interessante. Que são mãozinhas. No rules. Escrito no rules. Interessante. Embaixo tá escrito o que? Old School. É, o nome da marca. Embaixo tá escrito o nome da marca. Old School. Agora pega o Shapes. Aí, vamos... Ah, isso aqui vai ser difícil. Vamos sempre pedir coisa na... Amaz. Na Amaz, agora. Essa técnica que eu desenvolvi. Durante anos. Enquanto eu fiquei servindo na Amazônia. Uhum. Servindo o que? Café? Shapes. Vem adesivo, mano. Aqui, ó. Mais importante. Nunca decepciona. Nunca decepciona. Um para você. Um para você. Um para mim. Um para mim. Eu peguei esse aqui, tio. Eu peguei esse aqui. Esse foi o Shapes igual meu, mano. É lei. Você pega tudo igual meu? Aham. Esse cara é muito belo. Aqui, ó. 8.125. Eu peguei esse 8.0. Esse Shapes é bom, hein, mano. Vale a pena. Eu peguei o outro da mesma coleção que eu tinha. Pegado. Que era... Pego. Pegado tá certo também. Pegado. Nós três pegamos o Shapes Zero de novo. Mais uma vez. É isso. Acabou tudo? Agora acabou, né? Ice Cream. Acabou. Rapaziada, esse foi o unboxing. De número 13 da Canoe. De número 13 da Canoe. Todos esses produtos estão lá na Canoe. Se eles não acabaram ainda, tá? Você... Se você tiver interessado em qualquer produto, escreve a marca do produto lá na pesquisa. E vocês vão encontrar os produtos, se não tiverem acabado ainda. Se não tiver, também tem uma porrada de coisa, né? É, tem muita coisa lá, cara. Só no estoque da Canoe, teve um amigo do Coeco que tava falando pra gente que já trabalhou na Canoe, né? Ah. Tem um milhão de produtos. Caraca. Mas tem fácil mesmo, mano. Tem muita coisa. Só de camisa tem quase... Até porque não é só o Skate que tem lá, né? Tem outras paradas, então... Mas é uma porrada de coisa. É bem completo. Rapaziada, o nosso cupom de desconto, a gente leu alguns comentários dizendo que ele não tá funcionando. A gente vai falar com a galera da Canoe pra ver porque que isso tá acontecendo. Mas é só com algumas pessoas, porque tem gente que fala que, ah, acabei de usar o cupom, não sei o quê. É? É, tem gente que usa, tem gente que fala que não consegue usar. Mas, de qualquer forma, a gente vai perguntar pro pessoal se tiver algum problema, eles vão resolver lá, beleza? É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. E... É nóis. Falou.